Bom! Bom! Veja-me! Veja-me! Todo mundo! Veja-me! Isso é muito bom! Pacsu! É tanto amor que sinto esse momento É tão bonito esse mar de monte Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso! É amor Sim, vamos lá! Vamos lá! Alegria, 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 amor. É tão bom que eu sinto esse momento, é tão bonito esse mar de noite. E todo mundo está se encontrando junto Maravilhoso É amor Felicidade transportando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Vinha daquele jeito Cada vez Para emperceber A tua sintonia Tempo de alegria Tempo de alegria com você Alegría 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 Sorritura Decide Sorritura Sorritura Salta, salta Sorritura Everybody's on it, Chile! All right, let's go! We're up for the Samba Show! We're here to go! We're here to go! Lotte World Samba Carnival! Lotte World Samba Carnival! Thank you. Lotte World Samba cow… Pico, Lotte & Varenko! Lotte Samba-Samba-Samba! Lotte Samba-Samba! I'd be the Samba! All right, now we've reached the project from Brazil Samba Waltz, the objective and creative show Samba Together theiliśmy club! Lotte World Samba-Samba window Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.